Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje é dia de fazer cuca. Uma cuca de laranja com iogurte que fica uma delícia. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui laranja de umbigo. Essa laranja aqui no sul a gente conhece por laranja de umbigo. Mas se você não tem na sua região, procure uma laranja meia doce, não muito ácida, certo? Um potinho de iogurte. Vou passar primeiro os ingredientes da massa, tá? Então as laranjas, o iogurte, um potinho, 170 gramas, 100 gramas de gota de chocolate, 15 gramas de fermento químico instantâneo, 150 gramas de açúcar, estou utilizando o refinado, 2 ovos, 100 gramas de manteiga ou margarina, 300 gramas de farinha de trigo e uma pitada de sal. Para a farofa, 50 gramas de margarina, 60 gramas de açúcar cristal e 70 gramas de farinha de trigo. Então vamos dar início pela farofa, vou deixar ela pronta. Farofa não tem mistério nenhum, é só ir mexendo com a ponta dos dedos até transformar numa farofa. Enquanto eu faço a farofa, olha quem nos acompanha, Lilica. Lilica acompanha a mamãe fazer cuca, né? Lilica ajuda a mamãe e fica aí deitadinha esperando a cuca ficar pronta. Farofa pronta, olha só. Vamos fazer a nossa massa agora. Reservo e vamos colocar aqui, ó, dois ovos, o açúcar, a pitadinha de sal e vamos dar uma leve misturada. Misturei, coloco a margarina, no caso pode ser manteiga, pessoal. O iogurte natural e raspas de laranja. Vou fazer umas raspinhas até que ela tá inteira e depois eu corto os gomos. Então, aqui também, ó, laranja lavada, a gente tira algumas raspinhas. Cuidam pra não colocar a parte branca. E agora vamos colocando a farinha de trigo. O iogurte deixa a massa extremamente macia, pessoal. Então, não deixam de fazer essa cuca que com certeza vocês vão gostar. E você que quer outras receitas de cuca, procurem no canal Sobrevivência e Terapia que temos em torno de umas 40, 50 receitas de cuca. Cuca alemã, cuca sovada, cuca cremosa. Tem várias cucas pra vocês. Cuca rápida, tudo que você procurar, você vai encontrar. E mais, não deixem de compartilhar nossas receitas. Assim, mais pessoas vão conseguir ver o nosso trabalho. Então, vou misturando e já volto para mostrar para vocês. Então, olha que massa bonita, pessoal. Foi toda as 300 gramas. Ela é macia, mas ao mesmo tempo é uma massa bem consistente, porque ela tem que segurar a laranja, as gotas de chocolate e a farofa sobre a massa. Agora vamos colocar o fermento, mexer bem e aí eu vou mostrar como tirar o gomo da laranja para vocês. E olha só, retiram o máximo possível do branco e aqui, ó, entre os gomos, com uma faca, a gente vai cortando. Essa laranja não tem sementes, tá? Se for uma laranja com sementes, procuram tirar a semente também. Mas é bem fácil de tirar os gominhos, ó, sem nada de parte branca. Olha só. Uma assadeira untada, 25 centímetros de diâmetro, untei e coloquei farinha de trigo. Vamos espalhar a massa. Sobre a massa, vamos intercalar os gomos de laranja. E olha só, agora aqui eu tenho 100 gramas de gotas de chocolate branco. Eu estou utilizando o branco porque o meu marido não gosta do chocolate ao leite, muito menos o meio amargo. Mas se você colocar um chocolate ao leite, as gotas, fica melhor ainda, pessoal. Mas não deixem de colocar as gotas ou mesmo um granulado, porque o cítrico da laranja com a combinação do chocolate fica sensacional. Não deixem de pôr e vocês vão ver a delícia que é. Cubro com a farofa, meu forno já está aquecido. Quando começa a fazer a receita, liga o forno. 180 graus, por uns 30, 35 minutos, eu volto para mostrar para vocês. Olha que linda cuca que vai sair. E olha só, 40 minutos a 180 graus, eu assei só com a parte inferior. Agora, nos últimos dois, três minutinhos que eu liguei para dar uma dourada. Vou retirar e já mostro para vocês. E olha só, pessoal, vou mostrar para vocês como ficou a textura dessa massa. Ainda está um pouco quente, esperam esfriar para cortar, mas eu vou cortar assim mesmo. E olha que coisa mais linda, pessoal. Olha só, olha a maciez dessa massa, os pedaços de laranja, o chocolate que eu coloquei as gotas. E mais uma vez eu reforço, se gosta de chocolate ao leite, pode colocar chocolate ao leite ou mesmo chocolate granulado. Então, era essa receita de hoje. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até a próxima receita, até o próximo vídeo. Continue nos acompanhando.